Essa Esta Feira Fim de semana, tem alta bebedeira E a brincadeira rola a noite sem parar Aumenta o som aí, deixa o paredão Bora DJ, bota a galera pra dançar Eu estou na pista hoje, não marco bobeira E a zoeira não tem hora pra parar Aumenta o som aí, deixa o paredão Bora DJ, bota a galera pra dançar Eu estou na pista hoje, não marco bobeira E a zoeira não tem hora pra parar Vou pro piseiro hoje, eu quero farrear Amor beijar na boca e amanhecer no bar Vou pro piseiro hoje, eu quero farrear Amor beijar na boca e amanhecer no bar Essa Esta Feira combinei com a galera Lá no boteco, hoje o bicho vai pegar Fim de semana, tem alta bebedeira E a brincadeira rola a noite sem parar Aumenta o som aí, deixa o paredão Bora DJ, bota a galera pra dançar Eu estou na pista hoje, não marco bobeira E a zoeira não tem hora pra parar Aumenta o som aí, deixa o paredão Bora DJ, bota a galera pra dançar Eu estou na pista hoje, não marco bobeira E a zoeira não tem hora pra parar Vou pro piseiro hoje, eu quero farrear Amor beijar na boca e amanhecer no bar Vou pro piseiro hoje, eu quero farrear Amor beijar na boca e amanhecer no bar A altura pra dançar na boca e amanhecer no bar